Quando a gente saiu, que a gente foi para Alcindo, a gente montou um espaço, a nossa intenção era que fosse só delivery lá ainda. Só que foi um espaço que ficou tão bonitinho, a gente fez o projeto, fez uma arquitetura legal para lá, montou mais plantas, que a gente percebeu que dava para receber clientes. Então a gente abriu, continuou com delivery e continuou com clientes também. Era interessante que era no segundo piso, mesmo se os motoboys subiam, pegavam lanche, desciam as clientes também, e o espaço começou a ficar pequeno lá, enchia muito, a gente mudou para Alcindo, para Assis de Vasconcelos, ali na Praça da República, para ter um ambiente maior, a gente começou a querer fazer não só hambúrguer, fazer também pratos, então era restaurante e hamburgueria. Só que foi nesse período, que logo pós pandemia, que o preço de tudo aumentou muito, aumenta a quantidade de funcionários também, então a gente começou a ponderar o que valia a pena em relação a isso, com relação a esse crescimento e a dor de cabeça que isso gerava, e ponderar também na ponta do lápis se o lucro era tão bom quanto a isso ou não. Mas hoje vocês estão só no delivery? Hoje a gente está exclusivamente delivery. Por quê? Paz de espírito. Se resume muito a isso. Na verdade são dois pontos. Primeiro, paz de espírito. A gente não trabalha mais com funcionário, né? A gente teve muita dor de cabeça com funcionário mesmo. Apesar da gente ter tudo padronizado, treinar, retreinar, primeiro começa que os nossos funcionários antigos, eles não continuaram com a gente por causa tanto de diversos fatores. pandemia muda, mudança de loja física, né? De endereço no caso. E aí tiveram que entrar outras pessoas, e essas outras pessoas nenhuma se adaptou até a gente fechar. Nenhuma realmente se adaptou como os antigos eram. Então acaba que a gente tinha muita reclamação, avaliação ruim, dor de cabeça. O faturamento não é maior, mas o lucro é maior. Outra vertente é essa, né? A gente tem impostos muito altos em cima de pequenos empresários. Então a tributação que a gente paga em cima de cada funcionário, a gente chegou a ter 12 funcionários. Então imagina o tanto de imposto que paga. E aí final do ano, todo mundo recebe décimo terceiro, a gente paga, né? E aí paga, chegou 18 funcionários quando a gente funcionava de manhã e de tarde. Então acaba que tem todo esse, esse, essa retirada, né? Do faturamento, que acaba reduzindo muito o nosso lucro. A gente não pensa em abrir quanto físico mais. Eu não penso em abrir quanto físico mais. Eu penso em só delivery. Eu acho que é por essa questão mesmo da paz de espírito, da gente ter um controle maior em cima disso, da gente não ter que lidar com funcionários. Eu acho que tem um desgaste emocional muito grande também, de lidar com muitos funcionários. Por isso que as empresas quando vão crescendo, já tem setor de RH, tem tudo, né? Mas o porte que a Brasileira tinha, não tinha estrutura pra isso, né? Pra gente ter todos esses setores determinados. Então acho que chega num ponto que esse crescimento acaba gerando mais estresse, um estresse que não compensa financeiramente. E se você for ver hoje o produto que a gente entrega, a qualidade, o sabor, estrutura, apresentação, tudo. Tudo é muito diferente do que a gente entregava com 18 funcionários que a gente chegou. Então tudo é muito diferente. A gente pede delivery às vezes na casa de amigos, né? A gente pedia quando não era gente que tava diretando na cozinha. E quando chegava eu via, não tá montado legal. Aí comia, botaram muito sal. Poxa, o molho não era pra tá assim. Isso vai entristecendo, né? Porque você sabe que você não ia fazer daquele jeito. Você talvez já acorde com nível de estresse altíssimo. Isso. Não, não conseguia nem dormir. E hoje? Poxa, aí agora é tranquilo. Tá mais de boa. Com certeza. Vão ter erros, claro, né? A gente não é máquina. Pode ter um erro ou outro, alguma coisa. Mas são coisas ali pautadas que a gente vai ter o feedback. Às vezes um erro de salão não era repassado pra gente, sabe? Tinha amiga minha que lá tava errado isso. Ninguém repassou. Amiga minha que foi lá e falou pra mim. Então é o tipo de coisa que a gente tá agora, sabe? Em paz realmente. Falo pros meus amigos. Agora é que eu tô em paz, cara. Então... Tinha amiga minha que foi lá e falou pra mim.